Tiago, mas beleza. Então qual é a fórmula do sucesso? A fórmula do sucesso sempre foi a mesma por gerações e gerações, sendo que a internet impulsionou isso e deu mais liberdade para pequenos empreendedores como eu e você. O primeiro é criação de conteúdo. Você cria conteúdo e muita gente tem a ideia de que conteúdo é algo apenas educacional, no sentido de, ah, vou te ensinar algo. Não é só por aí. Conteúdo é fazer a pessoa gastar tempo com você. Basicamente isso. Então, criação de conteúdo. Segundo, distribuição de conteúdo. E o terceiro, venda do produto ou serviço. Que daí tem relação, que tem relação com o conteúdo. Gente, pode acompanhar qualquer empresa, qualquer pessoa que você acompanha no marketing digital. Essa é a fórmula básica. Cria conteúdo, distribui conteúdo e vende o produto ou serviço. Quando você pega, por exemplo, Apple, ela cria conteúdo, ela ensina como ir a consumir o seu produto. Você gasta muito tempo num celular e é por isso que você dá muito valor para um celular e você paga muito caro para um celular. Distribui, faz isso alcançar em todas as mídias e depois vende o seu produto ou serviço. Qualquer serviço que você consome na sua casa, na sua residência, na sua vida, segue esses três modelos. Há produtos que vêm por necessidade. Simplesmente você descobriu uma doença e tem que comprar um remédio. Você pula um pouco a criação de conteúdo. Mas a pessoa que recomendou para você aquela cirurgia ou aquela doença, o médico em si, ele teve impacto do conteúdo da empresa que produziu aquele medicamento. Então logo essa fórmula, ela é, ela funciona para qualquer tipo de negócio. E por isso que hoje nós vamos falar sobre distribuição de conteúdo no Facebook. Nós vamos falar o seguinte, quando você cria um conteúdo, um vídeo, você precisa fazer que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo muito bom. Se esse vídeo duas pessoas assistem, não gera o impacto que eu quero. Agora, se duas mil pessoas assistem esse vídeo que eu tenho, a minha chance de vender para quem consumiu é absurda. O resultado é muito maior. Então vamos lá. Pergunta clássica, por que eu devo criar conteúdo? Vamos só colocar em pontos aqui. Primeiro ponto, você cria consciência das pessoas ao, você cria consciência das pessoas a comprarem de você. Muita gente que compra os meus produtos nunca pensou em anunciar na internet, nunca pensou em estudar Google Ads. E aí eu crio consciência, mostro a importância, ele vê a importância e eu mostro o produto. Você cria demanda, então você começa a criar uma demanda por mais pessoas terem consciência do seu produto ou serviço. Você tem uma demanda maior. É tipo, ninguém precisava usar um smartphone anos atrás, mas criaram a demanda disso. Branding para a sua marca. Quarto, você cria base, ou seja, o que é criar base? Criar base é audiência. E aí na audiência eu vou colocar também aqui, ó, e públicos e públicos de remarketing. Então fique tranquilo que já já nós vamos entrar em cada um deles para ficar bem claro para você. E o quinto, venda. Quem gera conteúdo, vende. Qualquer pessoa que gera conteúdo, vende. Ah, eu tenho um cantor sertanejo. Ele gera música e vende. Vende show, vende CD, vende o que lá, seja lá o que for. Tem um comediante. Ele gera conteúdo e vende shows. Todo mundo que gera conteúdo tem como objetivo final vender algo para você, mesmo que para você isso seja inconsciente. E agora a grande sacada. Mais de 90% das pessoas não fazem isso. Por isso, muitas empresas nascem e morrem. Elas vendem produtos, mas não criam marcas. Por isso que poucas pessoas, elas estão tendo realmente grandes resultados. Porque essas pessoas entenderam que a criação de conteúdo é fundamental no seu negócio.